Falando em meteorologia, chegou a hora da gente checar como é que fica a previsão para os próximos três dias com a informação do João Castro da Agroclima no Ar, Davi. Olá amigo produtor, amiga produtora, todos bem? Vamos nos encaminhando aí, praticamente encerrando a semana, semana de trabalho duro no sul, pessoal colhendo milho, pessoal plantando milho, no sudeste, pessoal bastante preocupado com a cana, e hoje inclusive a gente vai falar de cana depois da nossa previsão climática, tá certo? Mas vamos ver aqui a nossa previsão do tempo, como é que fica nos próximos três dias? Vamos ver aqui no satélite como é que está a situação? Para a gente mente tudo calmo, com exceção lá do Espírito Santo, que a gente sabe desde a previsão de ontem. Mas vamos ver aqui na imagem do satélite, olha aqui, bastante nebulosidade aqui no Uruguai, então os nossos amigos lá do Uruguai devem receber chuva forte hoje. E pode, né, claro, estar ali no Uruguai, aí pode pegar um pouquinho no extremo sul do Brasil, essa chuva lá do Uruguai pode chegar um pouquinho no extremo sul, lá na minha cidade, Santa Vitória do Palmar, terra linda, pode pegar um pouquinho de chuva lá. No restante do país não tem nem nuvem, pessoal, olha aqui, no centro-oeste, praticamente não tem nem nebulosidade. Tem um pouquinho de nebulosidade maior aqui no norte, no nordeste, né? Vamos ver a previsão como é que fica, a gente vê que tem nebulosidade lá no norte e nordeste, vamos ver se tem chuva para lá, vamos olhar aqui no mapa. Olha a previsão, vamos de baixo para cima? Então, olha aqui no Uruguai, o pessoal que está lá no Uruguai produzindo, olha aqui, chuva pesada, tá? 30, 40 milímetros em alguns pontos aqui, pode chegar até 80 milímetros a precipitação, isso lá no Uruguai. E claro, né, pessoal, isso aqui ele anda, né, é um negócio dinâmico, o sistema nebulosidade vai andando e pode pegar um pouquinho aqui, ó, nesse extremo sul aqui do Brasil, né, divisa com o Uruguai, lá na minha terra lá, Santa Vitória do Palmar, Chuí, pode pegar chuva lá também, lá é o pessoal do Arroz, que está bastante preocupado com as reservas hídricas. Também já tem soja por lá, o pessoal também está preocupado. O restante do país, olha aqui, ó, centro-sul, tempo seco, Paraguai seco, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas, Goiás, Mato Grosso, Tocantins, tudo com o tempo seco, pessoal, tá? Nebulosidade tem aonde? Aqui nessa faixa, ó, norte do Rio de Janeiro, Espírito Santo, nordeste de Minas, sul da Bahia. Essas são as áreas que podem receber precipitação ontem, é hoje. Falando em ontem, ontem, né, tinha um pouquinho de chance de nebulosidade, chuva fraca lá no Rio de Janeiro dos Magalhães, norte da Bahia. O pessoal mandou foto de lá ontem, ficou bem nublado, mas só enfeiou mesmo. Chuva que é bom, acho que se choveu foi muito fraquinho, não foi nada... Mas é aquela coisa, né, pessoal, começando aí, né, a ter alguns eventinhos. No nordeste para hoje, olha aqui, ó, predomínio de tempo seco, tá? Mas a partir de hoje vai começar a dar uma mudança lá, especialmente para o Ceará, a gente vai ver na previsão de amanhã isso. Nós vamos finalizar a previsão de hoje? Olha aqui, onde tem chuva, ó. Fondônia, Acre, Amazonas, Pará e também aqui no Maranhão. Um pouquinho de nebulosidade aqui, ó, lá no norte, né, mais na faixa litorânea do Piauí. Essa faixa forte aqui do Mato Piba, aqui de Grãozão, ainda não tem nada de chuva, ainda se mantém seco, só vai ter chuva recorrente para essa região, mas lá em outubro mesmo, o pessoal tá acostumado. Vamos avançar para amanhã? Sexta-feira, dia 3. Olha aqui, ó, chuva no Uruguai, se mantém com um volume importante de precipitação, passando aqui dos 15 e 20 milímetros, então os nossos amigos lá no Uruguai fiquem atentos. Aumenta um pouco a nebulosidade aqui nessa faixa leste, ó. Inclusive o modelo tá detectando aqui, ó, chuva, ó, no litoral catarinense, tá? Aquela nebulosidade toda lá do Espírito Santo, sul da Bahia, nordeste de Minas, mas amanhã ela já morre, não tem mais aquela condição de chuva mais intensa. Mas mesmo assim, ó, pode chover aqui no sul da Bahia, metade do centro, sul da Bahia, alguma região aqui com chuva mais fraca. No nordeste, sem chuva, mas só que já aqui, ó, Maranhão já tá mais coberto, né? Essa chuva lá no Maranhão, ela já vem até o centro do Maranhão já, com condição de nebulosidade e chuva. Restante do país aqui, ó, centro-sul, tempo seco ainda, o pessoal tá na expectativa pra ter as primeiras chuvas, né? Aqui o Mato Grosso do Sul, seco também, São Paulo seco, Triângulo seco, tá? Tempo seco nessas regiões. Chove somente aonde? Lá no norte, tá? Então aqui, ó, Rondônia, Pará, extremo noroeste aqui do Mato Grosso, Acre, tudo são regiões com condição de precipitação e indicativo de chuva pra amanhã. Vamos avançar pro sábado, que é quando eu falei que começa a ter uma mudança, especialmente lá na faixa nordeste. Olha aqui, então, ó, Rio Grande do Norte, Ceará, bem na faixa leste aqui, ó. É uma mudança, tá? Começando a ter um indicativo de chuva pra lá ao longo dessa semana, a semana foi mais seca, né? Então tem um indicativo de chuva fraca nessas regiões aqui, bem nessa faixa leste aqui do nordeste brasileiro, tá? Se a gente descer aqui, ó, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, não tem indicativo de chuva. Um pouquinho no litoral da Paraíba aqui, tá? Mas essa chuva, ela tende a ficar mais concentrada mesmo, essa nebulosidade, no mínimo, é mais no Rio Grande do Norte, mesmo Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão. Lá no sul do Brasil, aquela condição toda que a gente viu no Uruguai, pra hoje e pra amanhã, no sábado ela avança, tá? E começa a gerar uma chance de chuva aqui, ó, Santa Catarina, sul do Paraná, Rio Grande do Sul e também lá pros nossos amigos do Paraguai, tá? Começou lá pro sábado. Mas vejam que não é nada muito intenso, né, pessoal? Não é aquele cenário que a gente vê quando é a frente fria subindo com chuva volumosa. Então, é mais instabilidade mesmo e chuva fraca pro sábado, no sul do Brasil. E essa chuva, ela não avança com força aqui no Paraná, tá, pessoal? Tô falando aqui sul do Brasil, mas ela fica mais restrita aqui, ó, a Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tá certo? Então, esse é o nosso cenário do sábado, ó. Predomínio do tempo seco. Olha aqui essa grande faixa central aqui, ó. Tempo seco, sem chances de chuva, tá certo, gente? Então, as coisas se mantendo meio calmas aí pros próximos dias, tá certo? Vamos ver a nossa imagem do mato dentro, Davi? Vamos? Vamos mostrar como é que está. O nosso interior aqui do Brasil, São Paulo, Baixa Mojiana. É que o... Tem o som do Flamir Brandaliz na minha orelha. O cara tá falando com o meio mundo com os Estados Unidos. E eu tô aqui ouvindo. Muito bem. Agora, que foco na nossa bandeira, no nosso mato dentro, Baixa Mojiana, que é a referência pra quem está querendo saber como é que está o Brasil nesse instante. Muito bem. Vamos às informações de hoje. Informações da Climatempo. Altos e baixos com o clima. No ar, Climatempo. Ao longo desta quinta-feira, instabilidades voltam a provocar chuva sobre o Rio Grande do Sul e também sobre o oeste de Santa Catarina. Essa chuva não é tão expressiva, mas ocorre em forma de pancadas que podem vir de forma moderada a forte e acompanhadas também por granizo. Nas demais áreas do sul do país, o tempo segue firme e as temperaturas em elevação, principalmente entre Santa Catarina e o estado do Paraná. No sudeste do país, o tempo também segue firme em grande parte do estado de São Paulo com a atuação de uma massa de ar seco que impede a formação de nuvens de chuva. Mas ainda chove entre o nordeste de Minas Gerais e o norte do Rio de Janeiro e o Espírito Santo de forma bastante volumosa. No centro-oeste do país, o tempo volta a ficar firme em todo o Mato Grosso do Sul, grande parte do estado de Goiás e também sobre o centro-sul de Mato Grosso. Onde tem previsão de chuva, é uma chuva moderada que acontece por causa de instabilidades tropicais. Ainda tem previsão para alguns temporais sobre áreas do norte do Pará e também do Amazonas ao longo desta quinta-feira e vai continuar chovendo em grande parte da região norte do país. No nordeste, o interior segue sob o predomínio de uma massa de ar seco, a chuva se espalha com previsão para algumas pancadas acompanhadas por trovoadas em grande parte do estado do Maranhão e sobre o oeste do Piauí. E na faixa leste da região, a chuva também segue bastante expressiva, principalmente sobre áreas do centro-sul da Bahia. Com relação às temperaturas, em Salvador, a máxima alcança os 27 graus na tarde desta quinta-feira. Na capital fluminense, o tempo segue firme com mínima de 15 e máxima de 29 graus. Em Porto Alegre, mesmo com a chuva, a temperatura máxima chega aos 30 graus. Em Cuiabá, calorão de 41 graus. E em Manaus, a mínima é de 23, com máxima de 31 graus nesta quinta-feira. Cuiabrasa, 41 Cuiabrasa, pela madrugada. Meu Deus do céu. Muito bom. Vamos ver o satélite. O que o satélite está mostrando? Onde estão as chuvas sobre o Brasil nesse instante? É tempo real, né? O satélite NOA mostra a umidade subindo ali do Uruguai para o Rio Grande do Sul, chegando até em São Paulo. A umidade não é chuva, é apenas umidade. Não está chovendo no Paraná, de jeito nenhum. O pessoal está reclamando que está muito seco. Temos umidade lá no Espírito Santo, lá em Cariacica, conforme já falamos. Mas o interior da Bahia também está seco. Seco é aquela mancha escura. Tem um pouco de umidade lá no Maranhão, no norte de Mato Grosso com o Pará, aquela divisa ali. E um pouquinho de chuva no Pará e um pouquinho de umidade no oeste do Amazonas. É o retrato do momento da meteorologia brasileira. Mas como é que vai ficar ao longo da semana? Vamos ao prognóstico do IMET através do programa Cosmos. Amanhã, dia 3, portanto, Davi, sexta-feira, as chuvas batem no bloqueio atmosférico e vai para o mar. Dia 4, sabadão, vem outra, chega no Rio Grande do Sul, dia 5, domingo, bate e vai para o mar. Não chega nem em Santa Catarina. Dia 6, segunda-feira, volta a formar outra. 7, terça-feira, essa vem braba, lá no Rio Grande do Sul, está braba. Dia 8, vai subir? Vai, 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 vai. Acho que vai, acho que essa vai. Porque as informações do Instituto Nacional de Meteorologia e também do NOA é que do dia 10 para frente podemos ter chuvas subindo. Dá para mostrar de novo aquele mapa do NOA para quem está chegando agora? Nós paramos ali do dia 10, vocês viram? Do dia 10 para frente, olha o que o NOA está dizendo. É o mapa de baixo, então ao de cima é do dia 2 ao dia 10, certo? De hoje ao dia 10. Ao de baixo, do dia 10 ao 18. É o que importa, que as chuvas vão se espalhar e vão trazer umidade até ao Mato Grosso. O Mato Piba ali, a Bahia vai ficar sem chuva, certo? Mas o centro-norte de Mato Grosso até o Pará, até lá em cima, vai pegar chuva. E o grosso da tropa, ou seja, o grosso da umidade, claro, em cima de Santa Catarina. Esse vermelhão que vocês estão vendo aí embaixo. Do dia 10 ao dia 18. Essa é a grande e boa notícia que nós temos para todos em termos de tempo. E aí 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 E aí